Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Uma polêmica quanto ao transporte escolar gerou discussão entre pais e a Secretaria de Educação do município. Alguns pais de alunos do Balneário Rebello reclamaram da falta de transporte escolar desses alunos, que foi determinado pela Secretaria de Educação do município. Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a determinação foi um ajuste de conduta para o cumprimento da Lei Estadual nº 45.465, de janeiro de 2008. No artigo 5º da Lei, parágrafo A, institui que o transporte escolar só pode levar alunos da zona rural dos municípios gaúchos ou distantes dois quilômetros da escola pública estadual mais próxima. Além dessa, uma lei federal também regulamenta o transporte escolar de alunos. Muitos pais reclamaram da decisão e se sentiram lesados, mas o descumprimento da lei pode acarretar na perda dos recursos destinados pelo Estado para o transporte dos alunos.